Dúvidas de reseller aqui do Arendo Tênis e galera, antes desse vídeo começar, recadinho rápido, todas as redes sociais, minhas e do Arendo, estão aqui na descrição, e galera, também, esse é um episódio, a continuação do último, você não precisa assistir o último para entender esse, mas eu vou falar de algumas coisas que aconteceram no último, então, se você quiser, depois desse vídeo, assiste o último episódio do The Reseller, que também, cara, ficou sensacional, e ó, vamos começar? É, hoje era pra ser um dia de descanso, que ontem foi cansativo, mas não, mano, vamos comprar mais, o esquema aqui é trabalhar, mano, então agora, galera, vamos ver aqui, eu tô saindo pra comprar mais um TNGS, TNGS, o que é TGS? Great School, ou seja, tamanho menor de 38, esse, se eu não me engano, é 37, e é um Jordan 12, eu peguei um Jordan 11, agora, agora eu tô indo pegar um Jordan 12, galera, Jordan 12, se eu não me engano, é Blue Game, ou seja, é o Full Game, só que azul, acho que tá com a box OG, tá em uma condição 9 barra 10, assim, usado, mas não batido, e só 50 dólares, mano, muito barato, eu vendo por uns cento e pouco, quase, eu consigo mais que dobrar meu dinheiro, se eu quiser botar ele como uma, pra vender rápido, com super precinho, boto ele por uns 80, e ainda faço 30%, não, 30 dólares de lucro, que dá, cara, mais de 50%, muito, e cara, eu vou ir pedalando hoje, bikezinha maneira, depois mostro o tênis pra vocês, valeu! Galera, peguei lá o tênis, tô passando aqui na Chinatown, galera, parte chinesa aqui de Toronto, vou gravar um timelapsezinho aí, e já já volto em casa. Galera, tá aqui o monstro, seguinte, é o Jordan 12 Black Game Royal, ou Blue Game, como eu falei, né, cara, é o Blue Game, só que azul, mano, eu acho ele muito lindo, mano, eu prefiro o vermelho, claro, né, o clássico, mas eu gosto muito desse azul, e cara, como vocês podem ver, só tem um pouquinho de crease aqui, mas a condição dele é bem suave, mano, tá bem suave. Comprei por 50, já recebi uma oferta de 100, mas eu tô pedindo 130, eu acho que por 130 vai, mano, chamou, muita gente me chamou interessado nesse, então vamos esperar pra ver no que que dá, né, mas é isso, galera, Jordan 12, caixa, opa, caixa OG, e isso aí. Galera, hoje aqui, ó, filhinha, luzinha, se liga, pá, luzinha aqui, pra dar iluminação na hora de tirar a foto, os tênisinhos aqui, eu não consegui fazer um reestoque tão grande, do story sale de hoje, peguei alguns tênis novos, aquele é novo, esse é novo, esse é novo, esse é novo, esse é novo, e esse é novo, acho que é só isso, e eu tô tirando fotinho dele aqui, vou soltar eles nos stories lá do Instagram, na promoção, e depois já vou postar em Facebook, Cadid, nossas plataformas aí, e acho que esses daqui vão rápido, hein, time? Olha, Blue Game, Jim Red, ali tem o Rare Orange, aqui tem o Hyrule Black, o que que mais? O Semente 3, esse daqui é o Legacy 312, então depois eu volto com vocês, time. Então, galera, passou um dia, ai, nossa, olha que negócio feio, mas foi ontem, o story sale, aqui estão os tênis, e deixa eu mostrar pra vocês o que aconteceu. Então, galera, foi ótimo, não foi tão bom quanto o outro, mas foi bom, ó, eu tenho um cara interessado nesse, um interessado nesse, um interessado nesse, esse daqui eu vendi, o cara já pagou, vou enviar amanhã, já que hoje é domingão, vou empacotar ele agora, e deixar pra enviar amanhã, esse daqui eu, foi 100 dólares com frete incluso, só que o frete foi 8 dólares, então foi 92 dólares por esse, esse daqui eu peguei, acho que, cara, eu peguei uns dois dias atrás, dois ou três, por 140, só limpei, tô vendendo agora por 180, 40 dólares de lucro, vou entregar esse hoje, o que que mais? Esse daqui eu tenho um cara interessado, aquele ali eu tenho um cara interessado, aquele ali eu recebi uma oferta, só que muito baixa, tenho um cara interessado por aquele, e recebi uma oferta por esse, só que era meio baixa, então galera, é isso, eu vou atualizando vocês, vou empacotar esse, pra enviar amanhã, e vamos lá. Acabei de vender o All Star Black, esqueci, cara, o cara só mandou mensagem que tava vindo, e aí eu esqueci de mostrar pra vocês, mas eu peguei no último episódio, 25, vendi agora os 160, bem precinho da promoção, e cara, hoje ainda vai vender mais, então vamos lá. E galera, mais um, nessa noite igual eu falei, ó, se liga. Agora, não empacotar não, que esse daqui eu vou entregar, só vou botar ele dentro da caixa, bonitinho, esse daqui, Red Semente, lançou no início desse ano, né, pô, lindão, véi, esse aqui ainda vai subir muito de valor, ó, esse daqui é usado, tem aquela crise pequena, ó, minha mão limpou, só ladinho tá, zerado, zero bala, e é isso galera, paguei 140, agora tô deixando ir ele, acho que, esse daqui foi quase, dois ou três dias atrás que eu peguei, já tô passando 180, 40 dólares de lucro, é, nada mal, então vamos lá. Galera, noitezinha aqui de Toronto, é, eu tô começando a fazer muito mais entrega à noite, porque agora que a vida tá voltando ao normal aqui, a galera, voltou a trabalhar, né, então eu tô começando a fazer, tá, porra, o carro chegou cortando aqui, mano, filha da puta, se eu tivesse ido me atropelava, mas, ele tava aberto pra mim ali ainda, ó, aberto pra mim, mas, mas é isso time, é, tô indo entregar agora o Jordan 3, amanhã à noite também eu vou entregar mais dois, Jordan Rare, o, 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 laranja, e o Jordan Low Trouble Semente, aquele que eu já tenho há um tempinho, então, é, sem enrolação, vambora lá, vambora lá, vendido galera, vendi, esse cara, eu não sei se eu falei, mas é esse cara que comprou de mim agora, é o mesmo cara que comprou o Jordan 1 Bread, de 2008, que eu tinha há um tempo atrás, acho que eu vendi pra ele, faz uns dois meses, cara, eu tinha o tênis há um tempão, eu tinha pagado 180 no tênis, no Jordan 1 Bread de 2008, eu tava anunciando por 350, eu queria quase dobrar a minha grana, só que aí, só que aí, é, ninguém, oferecia, eu tinha baixado pra 250, só que ele não viu minha promoção, ele viu meu post original, que tava 350, e ele pagou 350, no meu Jordan 1 Bread de 2008, então, eu tive, então, eu tive que abençoar ele, com Jordan 1, Jordan 3, Red Sement, a gente por 180, cara, quase metade do retail, e tamo junto. Segundou, galera, lembra o tênis que empacotei ontem? Tô indo entregar agora com o brother, forra ele que empacotou, mas tudo bem. Tô indo entregar agora, o Jordan 1 High, o Blake Griffin, o cara já pagou, e a gente só tá indo agora, nos correios entregar, então, vamos lá, né, Inzão, cadê tu? Galera, tamo que fazer um check, um check do outfit, Easy 350 V2 Beluga, Easy 500 High Slate, né não Inzão? Hi, Hype, Hype Beast, olha, olha, olha o outfit dessa Hype Beast, olha, quanto custa o outfit, isso é zero dólares, é, presente, presente, meia presente, um presente, e vamos lá time, notinha com o código de rastreamento, então, deu tudo certo, vou voltar pra casa, galera, seguinte, tô com o meu brother aqui, ele veio me ajudar a vender um tênis, a gente vendeu dois tênis, que eu não conseguia levar os dois sozinhos, porque a gente tá com a bike ali, e eu não conseguia levar os dois sozinhos, então ele me ajudou, a gente vendeu o Jordan 1, Rare, o Orange, e o Jordan Low, que a gente já tá com um tempinho, aquele Dior, o, o Diorzinho, o Jordan 1, tubo semente, o Low, e agora, tamo comendo uma pizzazinha depois, e vamos voltar pra casa, então, valeu! E galera, não vou fazer o episódio tão longo, igual os outros, vou encerrar por aqui, vamos fazer um põe velho, resumo do dia, então, fica aqui comigo. Então galera, a gente começou numa pedalada suave, foi pegar o Jordan 12 Black Game Royale, eu paguei só 50 dólares, depois eu voltei pra casa, tava ali cuidando dos negócios do tênis, recebi a mensagem do caro, mano, tô chegando, desce aí, Jordan 1 All Star, mano, o Black vendia, por 160 dólares. Depois, mais tarde, de noite, eu vendi o Jordan 3 Red Semente, por só 180 dólares, muito precinho. Depois do outro dia, fui entregar o tênis que eu já tinha empacotado, Jordan Black Griffin, vendi por, ó, 90 dólares. E no final ali do vídeo, eu saí com o meu brother, ele me ajudou a entregar dois tênis, que eu também vendi no Store Sale, o Jordan Max Orange, por 210 dólares, e o Jordan 1 Turbo Semente, que é o George Pobre, com 150 dólares. Então, se a gente somar, subtrair, somar e subtrair, o nosso lucro do dia, tá aqui, ó. Galera, esse foi o vídeo, cara, cara, se você assistiu até o final, muito obrigado, e cara, o próximo vídeo, tá muito bom o projeto aí, tá muito maneiro, então, assiste o próximo vídeo também, e galera, vou ficando por aqui, muito obrigado, se gostou, like, se inscreve, valeu. o próximo vídeo, o próximo vídeo, tchau,